Cranioplastia. O paciente perguntou, Júlio, a partir de quando pode-se fazer já cranioplastia depois de uma craniec descompressiva? Eu tenho um vídeo de craniec e automaticamente, quando a gente fala a palavra craniectomia, a gente imagina a retirada de um flap ósseo. Por diversos motivos, de um modo geral, por causa do aumento da pressão intracraniana. Isso pode dar por causa de traumatismo craniando, pode dar por causa de um AVC isquêmico, de uma hemorragia. Então, o mais comum da gente fazer craniectomia é isso. Obviamente, tem causas infecciosas. O paciente operou um tumor, colocou osso, fez um ostomielite. E aí você tem que tirar aquele flap ósseo, grandes partes das vezes, para evitar que aquela bactéria se dissemine. Obviamente, quando a gente fala do flap ósseo, vai ter análise do médico se precisa ou não tirar o flap ósseo. Eu já estou falando aqui no contexto que o paciente, aconteceu tudo isso com ele e agora ele vai colocar isso no local, que a gente chama da cranioplastia. A cranioplastia, ela tem alguns tipos. Por exemplo, rotineiramente, eu sempre tento preservar um debate na literatura que é melhor ser feito. Quando você tira esse osso, o que você faz com ele? Você pode colocar no abdômen. Quando não tem banco de osso, acaba sendo uma opção que eu faço. Você coloca no abdômen, no subcutâneo e guarda esse osso, para no segundo momento, quando esse paciente melhorar, do que causou esse aumento da hipertensão intracraniana, se foi trauma, se foi AVC, você coloca o osso no lugar. Grande vantagem é que é o osso da pessoa. Com a grande desvantagem disso, você vai ter um corpo num local diferente. Apesar de ser o mesmo osso tecido da pessoa, você vai estar no abdômen. Então, você vai ter que sempre estar olhando a ferida, às vezes, dar sinal inflamatório, dar sinal flogístico. Às vezes, você tem que tirar, porque parece ter alguma infecção naquele local novo que você colocou. Desvantagem é que você ganha um pouquinho de tempo a mais na cirurgia, que você tem que fazer uma outra cirurgia, apesar de ser uma cirurgia simples, para abrir esse subcutâneo e colocar o osso. E a outra desvantagem, eu já falei, que essas complicações podem acontecer por esse osso. Às vezes, rejeita no local e tudo. Mas, assim, é uma opção muito boa. Acaba sendo minha primeira escolha, quando eu não tenho a segunda. Qual a segunda? Banco de ossos. Banco de ossos é algo muito caro para o hospital. Então, muito hospital não tem banco de ossos. Então, o que você faz? Você tirou esse osso, você entrega e eles guardam congelado. Quando eles guardam congelado esse osso, quando você precisa novamente, você avisa antes, ele pega esse osso e te entrega e você faz a cirurgia colocando. Grande vantagem, não tem aquele risco de uma outra cirurgia, como eu falei, para guardar osso no abdômen. E ele fica em uma temperatura negativa, que o risco de bactéria, essas coisas, acaba sendo baixo. Essa é uma escolha muito boa. Você vai colocar o próprio osso na pessoa. A desvantagem é que não é todo lugar que você tem essa possibilidade de fazer banco de ossos. E, obviamente, se você tem um trauma, às vezes a pele não está íntegra e você fica na dúvida. Como é que está aquele osso? Sem bactéria, não tem. Mas é uma opção. Terceira opção é a cranioplastia sintética, né? Que aí tem muito material que eu não vou entrar. Tem muitos que a gente diz que são ossos sintéticos, vamos colocar assim, né? Metimetracilato, você coloca, você molda. Pode ser feita por impressão 3D. Hoje já é uma realidade. Você imprime, faz uma tomografia. Depois do paciente começa a melhorar, faz uma tomografia, vê como está o osso. Manda, o pessoal analisa. Imprime 3D e na hora da cirurgia você só coloca. Desvantagem dessa, principalmente 3D. É muito caro para ser feito isso. E, segundo, continua sendo material externo da pessoa. É sintético. Então, chance de infecção. Há um debate grande na literatura. Mas, teoricamente, uma rejeição é uma coisa maior. Porque não é o osso da pessoa. Mas é muito bom. Acaba sendo feito de rotina em grande parte dos locais. Às vezes é uma cirurgia muito rápida. O paciente está grave. Você não sabe como vai ficar. Você não quer aumentar o tempo cirúrgico. Você tira aquele osso e despreza ele. E na paciente melhorando, você faz no segundo tempo essa técnica. Que é rápida, é vantajosa. Principalmente nesse aspecto. A desvantagem é isso. Não é um tecido da pessoa. Vai ser algo sintético. Você pode usar metal também. Tem de titânio que você coloca esse flap. Então, assim. Basicamente, você vai dividir. Se você vai utilizar o osso ou não que você retirou. É mais simples, mais rápido. Você coloca. Desvantagem, infecção do local. Aumenta um pouquinho o tempo cirúrgico. Ou você usa um material sintético. Que tem essas vantagens e desvantagens. Então, assim. Espero que tenha ajudado sobre cranioplastia. Outra pergunta que fazem muito é. Quando pode ser feita cranioplastia? Não tem verdade. Antigamente, a gente sempre esperava 3, 6 meses. Hoje, não. Tenho feito. E a literatura tem respaldado isso. E tem sido resultados muito interessantes. Feito cada vez mais cranioplastia precoce. Às vezes, na mesma internação. O paciente vai e tira o flap. A gente espera ele melhorar um pouquinho. Se ele está super estável. Muito bem. Nem sempre a gente consegue. Porque esses pacientes críticos. Por causa da depressão intracraniana. Às vezes, eles ganham tráqueo. Tem outras intercorrências. E, às vezes, você não está com ele 100% para fazer na mesma internação. Mas, se possível, parece ser uma opção boa. Que a gente chama da cranioplastia precoce. De colocar esse flap e já resolver. Porque a gente sabe. O fato de não ter osso. A gente sempre falou de não proteger. Tem uma parte meio exposta. Apesar da pele cobrir. O cérebro está logo ali embaixo. Está sensível. Esse é um risco. Mas, a gente sabe que também. A dinâmica do cérebro muda. Fluxo licórico. Tudo isso. E tem um debate. Até na reabilitação. Se a cranioplastia não tem um impacto grande. No paciente melhorar. Ou, potencialmente, melhorar mais rápido. É um debate. Mas, a tendência hoje. A gente pensar em fazer o quanto antes a cranioplastia. Então, não tem uma data. Não tem um período. O médico vai analisar. Sobre a condição clínica do paciente. Como ele está. Para, a partir daí, decidir. Então, espero que tenha ajudado. Um pouquinho sobre a cranioplastia. Obrigado.